Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 20 de abril de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Quando você observa a sua paisagem astral nesta linda quarta-feira de abril, percebe uma vibração entusiasmada e promissora ao seu redor. Você notará uma onda harmoniosa e entusiástica desde as primeiras horas, uma alegria interior que você não pode explicar e cuja origem, entre outras coisas, também se deve ao trigo no planetário de amônio que está ocorrendo neste dia e à posição de seu regente em um signo telúrico, relacionado a você. Quando o novo mês sinódico começar, em dois dias você estará entrando em uma fase muito criativa da qual deve aproveitar, pois ao se projetar positivamente com seus pensamentos bem direcionados, atrairá para si a felicidade aqui acreditada. Hoje, ou talvez à noite, será para romance e terno intimidade. Você fará o possível para prolongar a noite com aquela pessoa especial. Velas perfumadas, seu melhor perfume e suas roupas mais sensuais funcionam para encantar a pessoa que já está totalmente apaixonada por você ou a pessoa que você deseja ter. Por enquanto tudo será perfeito. Por que não celebrá-lo especialmente? Você está pronto para tomar decisões importantes. Tudo o que você precisa fazer é pular no banho sem se atrapalhar. Será fácil para você se livrar de um mau hábito. Atenha-se a isso, a longo prazo. A atmosfera leve. Você está de bom humor. Este é o momento perfeito para compartilhar um bom momento e dedicar-se totalmente aos prazeres com toda a serenidade. Deixe-se levar por este ambiente tranquilo. Nesta quarta-feira, o sol entra em touro. Considere desejar a seus amigos um feliz aniversário com este sinal. Haverá eventos surpreendentes, inesperados e positivos. Você pode conhecer alguém especial ou apenas desfrutar de uma agradável troca sentimental com alguém de quem gosta. Dar e receber será uma grande parte do seu dia, querido câncer, pois a lua de Sagitário se conecta com Saturno, ativando sua sexta e oitava casa e solares. Não tenha medo de delegar tarefas para seus colegas de casa ou colegas agora, especialmente se houver muito a ser feito. Infelizmente, sua vasta lista de tarefas pode fazer com que você se sinta mais como uma indrenagem em uma máquina do que como um humano, tornando importante que você se âncora e procure maneiras de se conectar com sua alma. Felizmente, você terá a chance de abrir seu coração e relaxar esta noite quando Luna chegar a Capricórnio. A lua passa grande parte do dia em seu setor de trabalho e saúde, querido câncer, e você presta atenção especial em colocar seus assuntos diários em ordem. Você pode ficar muito feliz em fazer melhorias nos problemas que vê com mais clareza do que o normal. Juno começa seu trânsito de sua nona casa solar hoje e permanecerá nesta área de seu mapa solar por quase nove meses. Essa influência encoraja você a se sentir mais empoderado por meio do aprendizado e desenvolvimento de suas habilidades. Procure buscar maneiras de aprender e estudar, não apenas para diversão pessoal, mas também para atividades práticas. Você descobrirá que sua capacidade de recordar e absorver informações se fortalece. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Você receberá dinheiro que não esperava receber, esse período astral é uma notícia muito boa em todos os sentidos. Quando você tem essa renda em mãos, tenha cuidado, pois tende a gastá-la impulsivamente com o que não precisa. Hoje você pode estar preocupado em colocar seus assuntos financeiros em ordem, o que pode incluir pagar seu cartão de crédito ou reduzir uma grande hipoteca. Você pode estar gastando demais ultimamente, não é ruim analisar essas questões. Tente se concentrar e chegar a um orçamento realista. Então se esforce para cumpri-lo. Você pode precisar conter as compras por impulso, mas você vai. Quando você começa um novo emprego, nem sempre é fácil encontrar o seu lugar. Sem semear discórdia entre os grupos já formados, mova um pouco as linhas. Quebre essa crença sem fim do último chegado e não amado naquele que está sempre pronto para rir. Seu signo é conhecido por sempre ter uma reserva de sociabilidade. Ninguém resistirá por muito tempo à sua tentadora oferta por um olá comprado, um sorriso oferecido. Coragem Números da sorte Seus números da sorte para 20 de abril são 44, 29, 14, 52, 33, 30. Amor diário O panorama astral em seu signo de câncer é muito reconfortante em todos os sentidos. Casais estáveis desfrutarão de uma noite de harmonia familiar. Os solteiros também terão boas notícias porque agora iniciam um ciclo de encontros felizes à medida que a paisagem social é clarificada e normalizada, que no momento não é das melhores devido às circunstâncias existentes, mas que em breve será uma história do passado. Algo está incomodando um membro da família, e essa pessoa não parece inclinada a contar. Sua intuição ficará temporariamente bloqueada, portanto você não poderá descobrir por si mesmo. Não tente provavelmente estar enterrado dentro dessa pessoa. Deixe claro que você está lá para ela se ela precisar de você, e então permita que ela siga seu caminho. Não deixe que essa situação o faça duvidar da necessidade e do respeito dessa pessoa por você. Você se sente como um coelho em uma armadilha, um pássaro em uma gaiola. Uma piada quando você pensa nos esforços que fez uma vez para formar um casal. Você definitivamente tem um caráter muito versátil e a presença de Marte em seu ambiente astral não ajuda o seu negócio. Um pouco de paciência. Você certamente mudará de ideia amanhã. Solteiro. Você se sente um pouco tonto de olhar para a direita e para a esquerda. No trabalho. Você está iniciando um bom ciclo de trabalho, pois nos dias anteriores ao início do mês sinótico, são ativadas molas de energia que o ajudarão a consolidar uma posição de trabalho ou encontrar uma melhor. Não se preocupe com o que você não pode resolver agora, pois você vai conseguir, assim que essa situação anormal que estamos passando seja esclarecida. A prosperidade está ao virar da esquina, se ainda não chegou. Todos os seus esforços estão prestes a ser recompensados e ótimos. Talvez uma proposta muito importante seja aceita no trabalho, ou talvez um editor tenha aquele manuscrito que você escreveu. Seu talento inato e boa sorte se combinam para lhe trazer coisas maravilhosas. Aproveite esta mudança bem-vinda de eventos. Este dia promete uma reunião emocionante ou uma ideia brilhante. Você estará em alto astral e encontrará as palavras para convencer. Use essas belas disposições no trabalho ou em sua esfera relacional. Você pode agir como um verdadeiro profissional para coletar informações financeiras para processá-las da melhor maneira possível para seu benefício e pesando e medindo as diferentes opções. Seus critérios de decisão são bons e ponderados porque você é organizado e sério. Saúde. Não se preocupe com um desconforto temporário e antes de sugerir a si mesmo pensando que está sofrendo de uma doença. Respire fundo e relaxe porque a ansiedade e o estresse são muitas vezes responsáveis por muitos problemas de saúde. Como os relacionamentos pessoais são importantes para você, você é uma pessoa encantadora, cortês e amigável. Em seus compromissos sociais hoje, você pode exibir esses presentes. Você terá a oportunidade de fazer novos amigos e contatos. No final do dia, você sentirá uma grande satisfação. Essas atividades o manterão longe de casa por mais tempo do que o necessário. Não, você não parece um catavento. Você simplesmente não consegue equilibrar adequadamente suas reações às provações que pontuam sua existência. Longe de parar, estes são o resultado direto de suas ações. Para não sofrê-los de frente, aprenda a lutar contra essas velhas ansiedades. Mas acima de tudo, aconteça o que acontecer, assuma a responsabilidade pelas consequências. Não desista. Agora não. Nunca é tarde demais para virar a maré a seu favor. Coragem. Família e amigos. Os nativos do segundo decanato podem estar sujeitos a decepções provenientes da unidade familiar ou de amigos muito próximos. Favoreça o diálogo para amenizar a situação e aproveite para restabelecer um diálogo franco e sincero com quem está ao seu redor. Pode ser um salva-vidas para a futura harmonia de seus relacionamentos pessoais. A promiscuidade de Vênus com o seu signo pode aumentar o risco de conflito, então busque o apaziguamento mesmo se achar que está certo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.